O que é o Marli Marques? Bom dia, eu sou Marli Marques. Eu sou lá do Delamare, da piscina, da qual ela está fechada, fecharam aquilo sem dar motivo a gente. Botaram 15 mil entre atletas, idosos, deficientes físicos. Eu estou com 75 anos, estou com dificuldade para caminhar. Nada é feito, estouraram as verbas todas, dizem que não tem dinheiro para consertar. O dinheiro foi gasto aqui, poderia ter sido gasto nos hospitais, está todo mundo morrendo lá dentro. Nós não tínhamos condições de fazer nem Copa do Mundo para fazer esse vexame que nós fizemos, para jogar nosso dinheiro fora, nosso dinheiro não é capim. Tem que respeitar o povo brasileiro que sempre lutou por isso, que eu fui para a rua até nas diretas já, para ver se melhorava esse país. Esse país cada dia mais está sendo enterrado na mão de um bando de corruptos, safados e sem vergonha. E aí E aí Obrigado.